Vamos ao vivo agora com o Rodrigo Lucas? O Rodrigo Lucas chega com as primeiras informações do setor policial. Rodrigo Lucas, bom dia pra você e quais são as informações nesta manhã de segunda-feira, começo de semana, início do mês. Bom dia! Bom dia a você, Ana, bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias. Pois é, né? A gente vem aí de um fim de semana e você sabe, fim de semana, o pessoal exagera um pouquinho mais, né? Pessoal, som alto, né? E uma das principais ocorrências, né? Umas que estão em evidências nesse fim de semana é a questão da perturbação de sossego. E olha só o que aconteceu nesse fim de semana ali no bairro IP. Um homem foi ameaçado com uma faca após procurar o seu vizinho ali pra que ele abaixasse o som. Você vê, né? O pessoal hoje não conversa mais. Hoje é só no tiro, porrada e bomba, literalmente. Ele estava ali fazendo uma festa, o seu vizinho, quando o vizinho mandou uma mensagem pra ele no WhatsApp. Olha, tem como você abaixar o som que tá incomodando aqui os vizinhos, né? Tá nos incomodando, já é alta hora da madrugada. Não satisfeito com a mensagem, esse vizinho que estava com o som alto, ele foi lá na casa do outro vizinho e aí passou a ameaçá-lo, dizendo que iria matá-lo e tudo mais. Ele estava com uma faca e quando o vizinho chegou perto do portão, ele tentou dar uma facada no vizinho, o vizinho esperto, inteligente, conseguiu tomar essa faca da mão dele, né? E aí foi todo mundo parar aqui, ó, na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário da cidade de Três Lagoas, a DEPAC. É aquilo que a gente fala, né? Som alto, intolerância, o pessoal já não conversa mais, o pessoal quer aí partir pra ignorância, é complicado. Ou seja, esse vizinho que estava com som alto estava errado, estava perturbando todo mundo, o que ele deveria ter feito? Tudo bem, não tem problema, eu vou baixar um pouquinho o som aqui pra não ter problema, não, ele preferiu partir pra ignorância. Foi lá na casa do vizinho, foi ameaçá-lo e de porte de uma faca, tentou aí dar uma facada nele. A sorte é que o vizinho estava atrás do portão, o portão tem uma grade ali, a mão dele bateu na grade e ele conseguiu então retirar a faca das mãos desse vizinho aí que foi preso e foi encaminhado aqui à Delegacia de Pronto Atendimento e agora vai ter que passar por todo esse transtorno. Se tivesse tido aquela conversa, né? Aquele diálogo, como sempre, não teria acontecido esse tipo de ocorrência aqui em Três Lagoas. Volto a repetir, viu, Ana? Essas ocorrências no fim de semana são as ocorrências que mais chamam a atenção da Polícia Militar porque tem muita, mas muita chamada pelo 190 aqui em Três Lagoas. O pessoal exagera um pouquinho, bebe um pouquinho mais e aí sai de si e acaba ocasionando esse tipo de transtorno. Agora esse vizinho e o outro vizinho vão ter então que se entender aqui na Delegacia de Pronto Atendimento, vão ter que se entender na Justiça. Inclusive, o vizinho que foi ameaçado, ele veio até a Delegacia de Pronto Atendimento, a DEPAC, e ele falou, não, eu quero manter sim o boletim de ocorrência, eu vou registrar uma ocorrência contra ele porque ele me ameaçou com uma faca, então eu vou deixar aí a ocorrência registrada sim. Complicada a situação, né? É um fim de semana de muitas ocorrências. Daqui a pouquinho, Ana, a gente volta para falar referente a mais uma ocorrência de violência contra a mulher, dessa vez lá no Jupiá. Daqui a pouquinho eu volto, volto contigo ao estúdio.